E aí internauta, pra você que esperou ansiosamente por esse dia, esse dia chegou, e chegou tipo como? Eu sou da Leste, cheguei, mas tô saindo fora, vim chamar a SOF, vem, mas só se for agora. Roda aí, produção! Minha quebrada, Morro da Fé, MC da Leste, eu sou da Leste, e hoje o funk TV visita é comigo, se liga aí. Ô tentação, fora do normal, quem tem motor faz amor, quem não tem passa a mão, ô tentação. Hoje a sua funk TV visita está imperdível, quem tá do meu lado? MC da Leste. Cheguei no funk TV, que nem tinha tsunami, estralando alto, eu falo, já quero faz money. Comprei uma house de boy, lá em Fernando de Noronha, convite geral pra ficar. Assistiram nós na funk TV visita, é nós. Só pra se localizar, aqui é Cangaíba, Penha, é isso? Cangaíba, Penha, Zona Leste, São Paulo, Brasil. Você sempre morou aqui, desde pequeno, ou quanto tempo você mora aqui? Então, minha vida toda eu venho aqui na Zona Leste, na Penha, né, nunca me mudei pra outras localidades, só me mudei e fui pra perto mesmo, que é a Vila do Sapo, né, onde que eu me resido agora. Cresceu aqui no bairro, estudou aqui. Isso, onde eu cresci, fiz amizade, amigos, uns inimiguinhos também, tá ligado? Você estudava por aqui também? Isso, na verdade nós estamos em frente à nossa escola, de Gai Cavalheiro, onde já fui quase expulso, onde já passei de ano, onde já repeti, onde já fiz muita bagunça e recebi poucos elogios. São as melhores bandidas que são selecionadas, se eu fosse shake, com cada uma eu casava. Como que é o da Leste Irmão? O moleque é uma humildade também, tá ligado? Faz o possível aí, pras pessoas que merecem também, tá ligado? Tipo, gosta de ajudar o próximo, sempre tá aí, tá fortalecendo os moleque, ela começa no funk também, né, que é o mais importante, que a criançada que é o futuro nosso, né, do funk, né, é o principal aí, tá fortalecendo as crianças que estão chegando, né? Senão o funk acaba, para nós, nós morre e acabou o funk, mano. Quem é o mais velho e quem é o mais novo? Eu sou mais experiente. Vamos dar uma palhinha, mostra aí o que vocês fazem de melhor. Vem no beat de André. Tchau, tchau, tchau. Trás tequila que ela se quer beber, novinha louca, novinha louca, só quer beber tequila e depois beijar na boca. Novinha louca, novinha louca, só quer beber tequila e depois beijar na boca. Ela é gostosa, bonita e sensual, mas não mete mala e nem se achata, sai solteira com as amiguinhas, com certeza se diverte. Pois vem pro baile funk, vê o pé de velho da leste, ela tá dançando feito louca, é rodando uma cabeça. Vai descendo até o show e os moleque aproveitam. Então ela é big como, big nunca tem caô, brincando de vira-vira, pediu pra vira-virou, que ela é novinha louca, novinha louca, só quer beber tequila e depois beijar na boca. Agora a gente entrou aqui dentro da escola, onde o Dalai estudou quando ele era pequeno. Eu já vi que aqui é referência, a gente parou aqui, parou a escola também. Tem criança, tem adulto, todo mundo aqui. Pra mostrar também que foi um progresso múltiplo, tá ligado, que quando eu cheguei aqui eu não tinha nem telhado, nem nada, tá ligado. Senão que a escola também progrediu junto com nós, tá ligado, graças a Deus. Fiquei feliz mesmo, não sabia não que tava assim desse jeito, faz um tempinho que eu não venho aqui, entendeu. Vocês tão lembrando minha infância, até agradeço a vocês de verdade, de verdade mesmo. Que hoje você é uma referência pra eles, porque em volta todo mundo parou pra ver o MC da Leste. Então, isso é gratificante, né. Jamais imaginei, né, um dia na escola que eu quase já fui expulso, entendeu, aprontando. Hoje em dia nós voltar com outra visão, entendeu, poder tá dando incentivo pros meninos até estudarem, entendeu. É diferente pra mim, tá ligado, é estranho também, tá ligado, que nunca aconteceu isso comigo, entendeu. É tudo muito novo, graças a Deus. Mas é tudo muito bom, é uma energia positiva, é uma coisa muito boa, não é. Demais, demais. A família é uma grande base? É essencial, essencial, não só uma base, como a estrutura, né, na verdade, total. Porque é o começo, meio e fim, é onde que você começa, onde que você permanece, onde que você vai terminar, entendeu. Peso mais lá do família, lá do favela, porque favela também é minha família, entendeu, porque onde que eu cresci, tá ligado, onde que me acolheram, os amigos, ixi, sei lá. Muita gente, entendeu. Você tem esse apoio da sua família, você tem essa base, essa essência? Hoje em dia eu tenho, hoje em dia eu tenho, mas quando eu comecei era meio discriminado. Até então, por quê? Hoje em dia eu canto um funk mais light, né, mais ostentação, mais, tipo, mais bonitinho, tá ligado, de escutar, mais gostei de ouvir. Mas, digamos, quando eu comecei, fazia uns funk mais doidos, tá ligado, mais neuróticos, tá ligado. Canta, canta um pedacinho de uma que você começou, do primeiro sucesso da Emissão da Leste. De quebrado em quebrado em qualquer lugar, os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar por nós. Longe dos menores, atitude e disposição, é uma forma de expressão. Sintonia sou eu, por você, de onde pra onde é a conexão? Vou falar dos melas bolados, que parte pra ganhar portão, pra cá, e voltados com o pensamento, a intenção de matar. Mas Deus me fortalece, dando as pedaças pra não desistir, com meus aliados, vou até o fim. Corro serve pelo certo, disso nunca vou me arrepender, se amar contra a valé, vai sentir o nosso poder. Tá ligado, é nós que tá, de ponta a ponta nessa condição, de ata, pistola, bloco, G3 de falcão. A guerra foi lançada, os velhos me batem, todo tiro pro céu, de ata, turval, quem bateu de frente, foi o Léo. O menor não recuou, gritando bem alto, não vou desistir, com meus aliados, vou até o fim. De quebrado em quebrado em qualquer lugar, os velhos me viram, pode chegar, mas pode vir, pode parar por nós. Onde tudo é normal, a gente tudo é especial, é uma forma de expressão, sintonia, sou eu por você, de ponte pra ponte, é conexão. E assim que é, esse é o começo. Agora bateu o sinal, o pessoal tem que entrar com a escola, mas antes do pessoal entrar, vamos fazer eles cantar um sucesso, Danço da Leste? Sucesso, eu sou da Leste. Eu cheguei, mas tô saindo fora, bicho é o arrastote, é, mas só se for agora, gato, seis quarenta, não. Eu quero o parque, quer, firme, 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 firme. Tchau, 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 tchau. Quem vai olhar quem é essa menina de vermelha, eu vim pro baile só pra ver. Ela, eu vou lá na terra, o chão, os adotos de cabana e o chica, ela tem gana pra gastar. Ela, o sangue inteiro é ponto bom, sabe que o Beleste é tudo de bom. Amanheceu, é dia de visita e eu estou feliz e dele já, agradeço a Deus por ter minha família hoje perto de mim. Eu chamo ela de bandida, ela me chama de vilão, a verdadeira, mas, mas, Deusa da ostentação, ela gosta de raia, busi, tem uma de cada cor. Chama as amigas, põe o shortinho, meu Deus, aumenta esse calor. Ela quer dançar, ela quer se divertir, não tem mais o que comprar. Então fui pro baile curtir, garota envolvente, do sorriso atraente. É isso aí, internauta da Funk TV. A gente acabou de chegar aqui no Campo do Jaú, que é um time referência aqui do bairro do MC da Leste. É isso aí, Da Leste. Isso mesmo, a gente cresceu também, né, Jardim Jaú, representa muito na nossa história e aqui também aconteceu muita coisa na nossa vida, onde nasceu o pobre louco também, né, mundado. O que acontece, aqui é um, onde tipo, vários times se encontram, até hoje, né, mesmo, tem várias copas aqui, tá ligado, aqui é da hora mesmo, por causa disso daí, muita união. Às vezes também saiu um pouco de briga, tá ligado, mas aqui é o Jaú e estamos juntos aqui até o final, pô. E vocês já vêm aqui jogar bola de final de semana ou a correria dos bailes não deixa, não dá? Eu não jogo bola, né, mas nem se eu tivesse tempo eu não ia conseguir, porque eu não sei jogar bola. Agora me fala, como que você se envolveu no mundo do funk? Como começou o MC da Leste? Então, começou lá naquela escola, bastante aqui também no Jaú. O que acontece, nós se reunia aqui também um pouco, tá ligado? Fazia umas limas na hora, em frente de casa, entendeu? Clientes conscientes, pegava a história de amigos que eram daqui mesmo, entendeu? E montava uma música em cima disso tudo, entendeu? Da nossa realidade, que nem, onde que eu criei amor pelas quebradas, entendeu? Foi aqui, ó, entendeu? Onde que eu lancei todas as quebradas, representando a minha quebrada, exaltando a quebrada de todo mundo, entendeu? E foi onde que fui expandindo o meu trabalho também, entendeu? E onde eu fui reconhecido, graças a Deus, sou querido em várias outras quebradas aí, em São Paulo toda. Você falou da música amor pelas quebradas, canta um pedacinho dela. Nunca esqueci a minha origem, peço a Deus que seja iluminada. Onde cresci e fiz amizade, eu amo minha quebrada. Correi com o sérgio, fui fortalecido, desde menor. Aí moleque, então veja, olha só. Molequinha assim, ó. Você ama a sua quebrada, você ama esse lugar, você ama a Penha, a Zona Leste. Demais. Foi onde me acolheu, né? Todos os braços, todas as pernas. Onde me abraçou de um jeito, sei lá, né? Que você vê, né, como que é o carinho aqui que eu tenho, né? Tipo, não tá no dia a dia mesmo, entendeu? Eu vou na padaria, tá ligado? Aí tem pessoas que reconhecem. Vou no banco, tá ligado? As pessoas se cumprimentando o dia inteiro, assim, tá ligado? Graças a Deus eu gosto muito também disso tudo. Hoje as pessoas gostam demais de mim. Vou no shopping, comer alguma coisa, vou fazer umas compras, entendeu? O povo reconhece, entendeu? E aqui é onde que eu me sinto bem, entendeu? E quem te deu esse apoio? Quando você quis entrar no mundo do funk, Quando você quis começar, quando você falou Eu vou ser MC, quem tava do seu lado? Quem te ajudou e falou Eu vou dar essa força pra você subir? Chaveirinho, André, Luan, os meninos também do shopping penha, tá ligado? Que nós reunia, ficava cantando, fazendo rima na hora. Os meninos também de uns campeonatos, pá também, tá ligado? Que tinha no... Em São Miguel, que é o Ricardo Sucesso, Henrique Jamba, Explosão Bar, tá ligado? Vixe, é muita gente envolvida nisso tudo aí, tá ligado? É um crescimento feito de muitas pessoas, entendeu? E graças a Deus a Resolve absorveu o melhor de cada um, tá ligado? E tá aí hoje como que nós tá, entendeu? Primeiro show que você fez, quantas pessoas tinha? Poxa! Primeiro show foi na favela do Guga, ali atrás. A live já constituava bastante gente, porque já tinha uns MCs que eram estourados na época, que era o Lelo. Trezentos tiros por minuto, foi sequência de papum, tá ligado? Também tinha o Keké, ah é, ah é, o gozinho voltou de ré, Chiqui Amaro. Vixe, mano, entre outros. Eu era um daqueles MCs que se envolvia, tá ligado? Pedia oportunidade e os meninos concederam, tá ligado? Até um bagulho que eu lembro bastante, que foi o Keké que me chamou pra cantar junto com ele em cima do palco, tá ligado? Aquele bagulho eu gravei na minha mente também, tá ligado? E ficou também eternizado pra mim, porque na minha quebrada eu não era reconhecido, e eles eram, entendeu? E dali também foi uma porta pra quê? Pro povo me olhar, entendeu? Pra eu ter minha visibilidade. Depois dali eu fui criando, tá ligado? Me engatilhando, conquistando o meu público, entendeu? E hoje tá assim. Eu lembrei de uma música, e eu sou muito curiosa pra saber, e eu tenho certeza que o internauta lá de casa também. A música fala, quem é essa menina de vermelho? Eu vim provar. Qual a inspiração dessa música? Bom, eu sempre gostei da cor vermelha, né? Aí no caso tem minha mulher, eu gosto que ela se vista também bem, tá ligado? Mas, além de tudo isso, tem muitas meninas que curtem o baile funk, que são denominadas novinhas, né? Gostam colocar um vestido curto, ficar atraente, papo pros menininhos, pá, entendeu? O que acontece? Eu fiz essa música pensando nos meninos que cantam pra elas também, tá ligado? E eles vê-la passando e não conhecem muito a história dela, não sabem quem é ela. Aí ele pergunta, quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão, os adultos e cabana grificar, ela tem grana pra gastar. Ela, também usa Louis Vuitton. E com essa onda da ostentação, né? Que fala de dinheiro, de carro importado, bastante luxo, tá ligado? E eu falo um pouquinho do que que ela gosta. Ela gosta de pé, gosta de balada, principalmente de gastar dinheiro. Vai pro Guarujá, hotel beira-marra, cobre a cabana, Rio de Janeiro. Ela tem um cartão sem limite, que compra chandó em fogar de camaro. Põe a sandália gladiador, que eu me amarro. Ela mexe mala de grife importada, perfume chuancho. Unha desenhada, ela é top de linha, esboa de elegância e glamour. Acho que eu tô ficando louco, ela tá olhando pra mim. Se tiver solteira, vem que vem, que eu garanto que tu vai ser feliz. Entre o ronco da R1, não tô querendo me mostrar. Mas sabe como é? Eu tô a pé, quem vai olhar quem é? Essa menina de vermelho, eu vim pro baile só pra ver. Ela, rebolando até o chão, os adultos e cabana grificar, ela tem grana pra gastar. Ela, sabe que o da leste é tudo de bom. E assim vai. Você falou que, infelizmente, a vida deu uma rasteira no patch, né? O patch passou um tempo fora do ar, ficou um tempo preso. Mas encontrou o funk que te fez, te deu uma nova oportunidade na vida, né? Digamos que eu fiquei um pouco desinformado do mundo. Aí, você sabe, né? A mente tá desocupada lá dentro. Se você ficar pensando em besteira, você só vai ocupar somente com mais coisa ruim. Então, nada melhor do que ocupar com coisa boa. E o quê? Eu procurei o funk, né? O funk abriu as portas pra mim de um jeito que eu falo pra você. Mudou minha vida, transformou minha vida, né? Fala pra ela qual que é o hino da cadeia. É? O hino da cadeia. Dia de visita. Foi uma música que nós compomos, uma música que a gente compôs, né? Aí, todo dia de visita, todo dia de visita, a gente levantava de manhã. Eu nem levantava de manhã, eu tava dormindo. De um monte de cara, ô, Mapaque, não sei o quê. Vamos lá, vamos lá fazer um batuque lá, cantar uma música lá. Aí, eu ia, eu gostava pra quadra e cantava. Era mais ou menos assim, ó. Amanheceu, é dia de visita e eu estou feliz. E desde já agradeço a Deus por ter minha família hoje perto de mim. Quero ver minha filha, ai que saudade. Minha bonequinha linda, com dois anos de idade. Tô ansioso, não vejo a hora. Mas já me acostumei a que o tempo não passa. Sinto um aipi, um leve cheiro de rosas. Meu Deus, será que tá tudo bem lá em casa? A dor no peito é constante. O coração aperta, uma lágrima rola. Minhas mãos até gelam. Deixa pra lá, é dia de visita. Não quero saber dos problemas da vida. Cada segundo parece uma hora. E cada hora parece um dia. E aí, vai indo, pô? E foi assim, né, eu tive a visão, né, mano? Lá de dentro mesmo eu já tive a visão. Falei, caramba, mano. Se o pessoal daqui de dentro gosta, por que o pessoal lá de fora também não vai gostar, né, mano? Aí eu procurei tirar tudo que era de ruim na minha vida, né? Procurei me aprofundar no funk, escrever letras, entendeu? Que nem... Meu irmão compõe também, eu também compõe, entendeu? As letras também. E aí, tô indo pra cima. E cada dia que passa aí, eu tô mostrando aí que eu... Que a pessoa pode mudar, né? A pessoa pode mudar, né? Porque a pessoa errada... Quem nunca errou, quem atira a primeira pedra, né? A pessoa com certeza pode mudar e... Que eu passo pra todo mundo aí de casa aí que... Que o funk vem abrindo as portas pra mim. Pode abrir, pode também abrir pra você também, né, mano? Pode ser um caminho. Uma coisa que eu acho curiosa também na história toda, tá ligado? Que parece que ele tava pressentindo que ele ia ser preso, tá ligado? Ele já vinha fazendo uns negócios errados e... Umas duas, três semanas antes, ele compôs uma letra... Isso. Mar de rosas, não foi isso? Mar de rosas. Canta aí. Cara, eu não lembro como fosse hoje. Cheguei de manhã, nossa... O bagulho é louco, tá vindo da vida errada. Costei pra casa, nem dormi. Eu, cara, eu vou escrever uma música. Aí eu sentei, sentei com a mente a milhão, com a mente a mil. Aí eu, uma pedacinha, mais ou menos assim, uma pedacinha, ó. Eu sei que a vida não é o mar de rosas pra ninguém. E a cobrança de Deus é severa. Levanto minha cabeça e sigo em frente. Pelo caminho de espinhos. E lá no fim vejo uma flor. Pode até ser mais difícil. Mas no final sou vencedor. Confio sempre na palavra. Porque Deus tá da mal, não falha. E o que é meu por direito. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. E ninguém pode mais mudar. Se você pensa que assim minha vida acaba. Do outro lado você paga. Pode até parecer cruel. Mas é o justo, é o justo, é o justo, é o justo, pra quem vira as costas pro céu. Tá ligado, mano? Como que foi essa mudança? Mudar desse funk da vida, da realidade, pra esse funk ostentação, de glamour, de dinheiro, carro, moto? Eu digo que eu não mudei ainda, tá ligado? Porque, tipo, eu faço vários estilos. Eu tenho o funk melody falando de amor. Tenho o funk consciente falando exatamente da realidade. Tenho o funk de ostentação. O funk de ostentação atinge a zona sul, a burguesia. E as pessoas que querem ter alguma coisa também, tá ligado? O funk de consciência atinge o público mais também do rap. Também algumas crianças que querem ter a cabeça já mais evoluída. Algumas pessoas também de periferia que não tá satisfeito com a situação, entendeu? Ou seja, com esses funks, também tem um melody, né? Que atinge mais as adolescentes, né? Que gostam mais de falar de amor, que se identifica. Que apaixonadinhas, né? Isso. O que acontece? Ela se identifica. E com isso, você tendo vários estilos, você tendo uma, vamos dizer, uma elasticidade, né? Na sua carreira. O que acontece? Você atinge vários outros públicos, entendeu? Você atinge mais pessoas e com isso você vai ganhando mais credibilidade também na sua carreira, entendeu? Uma palhinha do Melody do Daleste. Vamos ver aqui. Já faz um tempo que eu tô te paquerando E eu não tenho um ângulo a mais no seu olhar Parece que seus olhos estão me chamando Eu não tô conseguindo mais me controlar Eu te quero, mas você não vê Eu te quero, você não dá bola Tá parecendo até paquera de escola Eu te quero, mas você não vê Eu te quero, você não dá bola Tá parecendo até paquera de escola Talvez não queira namorar Já é um bom sinal O difícil pra mim Às vezes é legal Você é toda linda, linda Merece ser minha linda Imaginei, quem sabe Podemos sair algum dia Desculpa, insisti demais Eu tenho um bom gosto Não tem dinheiro que pague esse sorriso no teu rosto Você chamou minha atenção E nem percebeu Eu percebi seus olhos Conversando com os meus Dizendo um pro outro Tanto tempo que esperamos Esse momento lindo Que nós dois tanto sonhamos Garota impossível Do sorriso incrível Gata demais De outro nível Já faz um tempo que eu tô te paquerando E eu não tenho água mais no seu olhar Parece que seus olhos estão me chamando Eu não tô conseguindo mais me controlar E assim vai indo E você já teve alguma paquera assim na escola? Já, já sim A minha verdadeira namorada foi na escola, né? Ah, é? A minha mulher, que hoje em dia é a Erika Minha única mulher, tá ligado? Alguma das minhas namoradas O que acontece? Tipo, eu conheci Conquistei na escola mesmo, tá ligado? Já tive outras namoradas na escola Naquela escola que nós visitamos hoje E a Erika eu conheci no Edgar também, entendeu? E foi dali que eu fui encaminhando E hoje em dia eu sou casado com ela Já faz cinco anos já Nossa, faz um tempinho já, hein? Fez alguma música pra Erika? Tenho sim Que nem no começo da nossa relação Que nem nós Começamos a namorar no dia 14 do 5 de 2008, né? Começamos a namorar Mas ela já ficava muito tempo antes Aí eu fiz pra ela Verdadeira Namorada, entendeu? Depois que eu comecei a gostar mesmo dela Aliás, aqui no começo Era um moleque arteiro, né? Tava nem aí pra vida, né? Aí acontece Comecei a gostar, me apaixonei Aí eu fiz a música Verdadeira Namorada pra ela Que é daquela coisa que eu contei pro menino aí Que ela ia, né? Que eu chegava meia noite Ela ia pra janela E vendo eu ir pra minha casa, né? Que era no Jaú, aqui na rua de cima Aí o que acontece? Eu vindo pra cá Eu ficava o quê? Triste Porque eu queria estar com ela, tá ligado? Aí eu cantei, né? A vida não é tão boa como eu queria Sem você pra me abraçar em uma noite fria Toda vez que fecho os olhos Pensa em estar do seu lado Sentindo sua pele Vendo seu olhar inexplicável Mas infelizmente A noite chega e estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim Se te magoei no passado Por favor, me perdoa Eu não dei valor Vacilei Te machuquei à toa Hoje sinto, agora sei Tudo que fiz errado Quase te perdi Mas vamos esquecer o passado Estou falando o que sinto Escuta o que eu vou dizer Primeira e única No meu coração No fundo, né, aliás Erika, eu amo você E assim vai indo, pô E se eu não estiver enganada Essa foi uma das primeiras músicas Que estourou o MC da Leste, né? Que começou a carreira do MC da Leste Foi isso mesmo Que Deus tem uma continuidade, né? Que comecei com Mórdes do Menor Todas as quebradas Vem o verdadeiro namorado Um monte de filhos Dia de visita E aí veio e vindo, pô E não parei mais Você pensa em ter filho? Eu penso, mas pro futuro, né? Ter uma estrutura direitinha ainda, tá ligado? Fazer um investimento Pra meu filho ter uma certeza Se já ter cachorro Já é difícil, entendeu? Eu tenho racha e angra Já é difícil desobrar Ah, mil, tá ligado? Porque meu cachorro tá doente hoje, né? Não vou dar assistência pra ele Mas a Erika tá lá, entendeu? Então filho é coisa séria, entendeu? Não é brincadeira Então tem que pensar muito Antes de ter um filho Não vem me dizendo Que dinheiro é problema Faz por merecer Que eu faço valer a pena Mulher que bom é velha Que faz investimento Financia, ousadia, louca Com festa, abatamento Sem carrosadinha Eu quero paz e mano E se eles tiram onda Eu tiro o ticão Na missão no último volume Zé Bovinho fica brabo Da Leste, onde a gente chegou aqui agora? Estamos aqui onde eu cresci, né? Aqui foi a casa do Daniel, na verdade, né? Onde eu tinha um ano de idade Dois anos, três anos, quatro anos Cinco, seis Até os meus quatorze Porque eu fui morar com a Erika, né? Aqui é o Jardim Jaú Aqui é a casa do meu pai, né? Hoje em dia ele mora aqui, né? Minha avó, obrigado E aqui chega e vem Que é o momento que eu conheci mais aqui Bom, agora a gente tá aqui na laje Da casa do pai da Miss Delesse Onde ele começou a compor as músicas, né? Conta aí um pouquinho pra gente A história dessa laje Então, eu fiz bastante música aqui Que nem aquelas músicas que eu cantei anteriormente No começo Fiz aqui, aliado Que nem a gente tem um negócio Um vídeo também na internet De um celularzinho do Chaveirinho Que é até na salade mesmo Irmão na hora Da Leste Chaveirinho Saudade Saudade Que no Jardim Liberdade 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 Tá ligado, moleque Bolado Se liga na ideia Então Que eu vou te mandar Emíso da Leste Sou cria da PEN Se bater de frente Vai se complicar Chaveirinho Ligado na sintonia Bolado Pesado na contenção Pobre louco faz na laje Vamos fazer a rima aí? Boa Como é que eu tô? Tu tá ligado assim que é Então presta atenção É da Leste Chaveirinho É os guerrilheiros boladão Tá ligado no papo moleque bolado Aqui é só no sapatinho Da Leste já foi mandando a rima Agora é a vez do Chaveirinho E você tá ligado mandando na hora Sou eu mesmo Chaveirinho Nós tá mandando aqui na laje E nós chegou no sapatinho É os guerrilheiros boladão E se é neurose Eu vou falar Voltando na antiga Você tá ligado E se brotar E se brotar É só bala de AK É só bala de AK Tu tá ligado assim que é Eu luto contra a pressão Um salve pro Lulu Mineirinho e o apagão Tá ligado no papo moleque Eu falo só a verdade Pra todos irmão Tanca fiado Eu peço a liberdade E se brotar E se brotar É só bala de AK É só bala de AK Você se expressa pelas suas músicas Isso Me estressei bastante Tem muitas músicas que eu não cheguei a gravar Entendeu? Que expressam mais ainda a realidade da minha vida Uma delas? Minha história Tem uma música que significa tudo pra mim Tá ligado? Quando eu comecei E até o que eu sou hoje Tá ligado? É assim ó Quando comecei Passava mó dificuldade E lá em casa Era fora da realidade É revoltante eu sei Senti o gosto do veneno Até meus 13 anos de idade Não tinha banheiro E lá em casa As paredes eram de madeira Lembro como fosse agora Quando abri a geladeira Não tinha nada pra comer E a barriga vazia Acho que posso conseguir Aguentar por mais alguns dias Mas amanhã eu tenho escola E como na merenda Sábado e domingo é difícil Mas a gente aguenta Mas a fome não é nada Em relação ao principal Nunca entendi porque Nunca tive uma família normal Minha mãe, meu pai trabalhando Eu e meu irmão na escola Minha irmã mais velha na faculdade Mas a vida é foda Tudo ao contrário Meu destino aconteceu Mas entreguei tudo isso Nas mãos de Deus E hoje estou aqui Passando adiante Cantando minha história Em cima do batidão do punk Que muito obrigada A atenção de todos vocês Mas o resto dessa história Venho cantar outra vez Eu sou vencedor na porra do bagulho Eu sou funkeiro sim E disso me orgulho Levo no peito As cicatrizes do preconceito Quem não é, mete o pé E quem é, ganha meu respeito E assim que vai essa minha história, tá ligado? Um pouco de quando comecei Porque hoje em dia Com a ajuda da minha irmã, tá ligado? Minha casa foi reformada Hoje em dia tem parede Mas antigamente, tá ligado? Isso aqui era tudo de madeira, tá ligado? Era pior que esse barracão aqui, né? Que nós temos que falar Que isso aqui é o barracão, tá ligado? Era tudo de madeira Não tinha banheiro, tá ligado? Se você não tivesse passado por tudo isso Você seria o mesmo da Leste de hoje? Falar a verdade Acho que eu nem seria o da Leste Entendeu? Talvez se eu tivesse outra criação Em outro lugar Em outra região Acho que nem queria cantar funk, tá ligado? Então acho que Graças a Deus aconteceu isso Tudo, tá ligado? Na minha vida Porque eu gosto Eu não queria ter outra vida, tá ligado? Às vezes muita gente que é pobre Se pergunta, né? Por que eu nasci pobre, tá ligado? Eu não Muito pelo contrário Eu me orgulho, tá ligado? Porque se eu não fosse pobre Eu não ia dar o valor Ao dinheiro que eu conquisto hoje, tá ligado? Então, graças a Deus Eu tenho uma condição legal hoje E se eu não tivesse passado O que eu passei no passado Entendeu? Eu não teria a mesma cabeça Eu não teria a mesma evolução Que eu tenho hoje Essa tatuagem aqui, ó Diz muito, tá ligado? É uma nota de 100 rino Uma nota de 100 dólares rino E uma de 1 dólar chorando, né? Escrito pobre louco, tá ligado? Então, significa o quê? Que hoje em dia Eu tô dando risada com o dinheiro Mas antigamente Eu já chorei bastante sem ele, tá ligado? Então, se retrata bastante Os dois lados da minha vida Essa tatuagem Então tem um valor simbólico Pra mim também, entendeu? Aqui no meio de tantas artes Eu encontrei um desenho Que tem assinatura Os dois lados da Amicida Leste Tem algum significado especial Esse desenho? Como que funciona? Ah, tem sim Porque quando eu criei Esse desenho aqui Eu tive assim Um objetivo forte Entendeu? E isso aqui é Como se fosse um magnetismo Pra minha pessoa Aí eu mostrei pra ele Parece que ele se atraiu Atraiu ele Aí ele pôs a assinatura dele Eu poderia pôr a minha, né? Pôr dos outros filhos Mas eu achei que não Se é essa, é essa Então esse desenho aqui Faz parte muito da minha pessoa Te dá energias Muita energia Quando eu entro na minha casa A primeira coisa que eu olho É isso aqui E tá aí, ó Vocês estão vendo aí O que eu tenho aqui Porque eu me distraio É só desenhar Faz muito bem Faz muito bem E aí, ó Que faz, ó Cílio bonito, lindo O desenho É o ponto artístico Quando o Daniel chegou E falou assim Eu quero ser MC Eu vou tocar funk Vocês nunca foram contra A gente assustou Vai ser pagodeiro Aqui sempre foi assim É o que você quer? Então vai, faz Seja um dos melhores Faz bem feito Faz com amor Falei, Daniel Pode ter cinco shows No mesmo dia Mas você entra E pra aquela pessoa É o primeiro, entendeu Que ele tá assistindo Entra com todo o amor Carinho Faz com disposição E é isso que acontece Ele ouviu mesmo, entendeu Tem às vezes contratante Já chegou de cortar o áudio dele Porque ele não para Não sai do palco Entendeu Ele não sai do palco Ele quer cantar Porque ele faz com amor Ele faz com amor O que ele faz Ele ama Hoje o que ele faz Pela gente Retribuiu Todo o sacrifício Do passado Entendeu E a minha mãe Onde estiver É só orgulho É só orgulho Desse daqui Pode ter certeza Que assim O ser humano Tem recuperação Gente Isso eu acredito Hoje eu acredito Eu posso dizer Que eu tenho A prova viva Aqui dentro de casa Tchau Da Leste É isso Acho que de todos os MCs né Que nem tem o futebol do MC Aí que no caso é de segunda-feira Onde já se viste de um trabalhador comum É toda segunda-feira Onde os MCs tem um descanso Hoje é dia de curtir Às vezes vai até para umas baladas O chão é vermelho na cor do sangue Consistência de conflitos e guerras constantes Hoje é dia de curtir Vai acabar Quantos tem que morrer Não vejo um final feliz Na cara do lutador Vários morrendo por dia Sem poder o que fazer Uma esperança imortal De ser um vencedor Mais sangue vai rolar Pra que toda essa guerra Porque Deus não desce aqui É melhor não questionar Amanhã não ser cobrado Faz amor e esperança Que só é ilusão Milhares de guerrilheiros Já estão preparados Dando suor na batalha Pra não falhar em missão Todos irmãos que foram Pra nunca mais voltar A pé que nos chão dos Luzando ao lado de Deus Pra que após a morte Mais amor vai reinar Vou morrer por nós Para nos libertar Todos estamos no centro Da batalha sofrida Lutando por quem mais ama Na guerra da vida Todos estamos no centro Da batalha sofrida Lutando por quem mais ama Na guerra da vida Só na melodia Sobe no morro da favela Sobe no morro da favela Vai tu ver nosso valor Tu vê nosso valor Mexeu com a comunidade Agora toma na cara E sente a dor Vai segurando o mané Sobe no morro da favela Favela sinistra Vai tu ver nosso valor Tu vê nosso valor Mexeu com a comunidade Agora toma na cara E sente a dor Morro da festa Pra quente Jaú nossa quebrada Aqui nessa visão Do morro Com seus amigos Sua família Uma inspiração Uma música que seria O momento de você cantar agora Heróis da favela Essa é a revolta Dos heróis da favela Do Perida do sistema Corpo aprisionado Formado e graduado Esse é o poder dos corações de aço Tranquilidade Sensação de maldade União entre todos os irmãos Me expressa tranquilo na vibe do som Porque a pressa é inimiga da perfeição Mesmo assim Leva a vida Com sorriso na Sonhando acordar e sair do raio E voltar pra casa Passa tempo Tá tirando O tempo é que não passa A maior tempo que eu tô Seja só O tempo é que... Vamos lá Tomar Teja só Teja só Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no